Neste vídeo eu vim mostrar pra vocês minha segunda comprinha na China, desta vez a vendedor nacional para o meu choval de casa nova. Vou mostrar pra vocês um a um, e se você gosta de ver vídeos de comprinhas de casa, já se inscreve nesse canal, já deixa o like neste vídeo, tá? Porque eu vou trazer vários videozinhos como este, tá? E vamos ao que interessa. Gente, a primeira vez que eu compro a vendedor nacional na China, a primeira compra que eu fiz foi compra de casa, tá? A IT de casa. Então eu vim aqui mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei, vou deixar o preço pra vocês verem, e vocês vão entender porque eu sempre compro na China, na Shopee, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu comprei na Shein foi esse escorredor de massas, tá? Gente, vocês vão acreditar no preço que eu paguei, vou deixar aqui pra vocês verem. Vi aqui na minha cidade com quase 50% a mais o valor que eu comprei. Se eu comprasse aqui nas lojas da minha cidade, sairia muito mais caro. Os últimos produtos que eu comprei, gente, foram os melhores, vocês vão acreditar no preço que eu paguei, tá? De verdade. Então vamos pro segundo item, que foi essa caixa de copo, gente. Ela é seis vezes mais resistente, vou mostrar pra vocês. E assim, gente, quando eu vi, que copo grosso e resistente. Olha isso, ele é bem grosso e bem resistente e bem bonito, né? E assim, um quinto de copo desse aqui na minha cidade sairia muito mais caro. E dessa marca, principalmente. Bom, gente, também comprei esse faqueiro com 24 peças da Tramontina, preto. E assim, Tramontina a gente já conhece a qualidade, né? Precisa nem comentar. Gente, é muito boa, muito bom. E assim, consegui fazer a economia muito grande nesse faqueiro. Vou deixar o preço aí pra vocês, sério. De verdade. Agora eu tô viciada em comprar o vendedor nacional na XIM, porque dá pra aplicar os pontos e os cupons e conseguir um desconto muito bom. Bom, gente. Então, faqueirinho preto. Tô comprando tudo preto e branco. E bambu e madeira. Gente, agora tem uma compra que me decepcionou, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E vou mostrar pra vocês a melhor compra, tá? Mas não se esquece de deixar teu like aqui no vídeo pra me ajudar, tá? A outra compra que eu comprei foi esse aqui também, que é da mesma marca, da Unijet, tá? Do escorredor. É enorme, é um ralador, tá? Ele é transparente, como vocês podem ver. E pretinho. E assim, 10 de 10 também. Gostei muito dele. Bom, vamos lá aos produtos que me decepcionaram. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. É isso aqui, gente. Isso aqui são bols de fibra de bambu. Comprei 3 desses, tá? Nessa loja aqui, a Mimoso, que é uma das lojas muito, muito perfeita dentro da Shein, tá? Gente, a loja vende de tudo. Vários produtinhos que você procurar de bambu, de alta qualidade, vende lá. Porém, eles me deixaram na mão com esse produto aqui, porque eu comprei 3 desses iguais, só chegou esse. Aí eu fiquei um pouquinho decepcionada, mas comprei mais produtos lá e que tá pra chegar. Sou brasileira e não desisto, tá? Eu sei que esse pessoal que vende aí tem muitos produtos, faz muitos produtos durante o dia, embrulha muitas coisas. Então, consequentemente, pode fazer, embrulhar algum pacote errado, achar que foi só um e confundir os pacotes. É claro que não se justifica, mas pode acontecer. E eu não vou recorrer porque não vale a pena. Mas assim, se você comprou, vendedor nacional na Shein, tiver tendo algum tipo de problema referente ao seu pedido, chegou quebrado, não chegou o pedido que você pediu, neste vídeo aqui eu te ensino como falar com o vendedor nacional lá e resolver esse problema, tá? Que são esses 4 tecidos de cozinha de silicone, tá? Gente, eles vieram tudo direitinho com as etiquetinhas, eu que tirei. E a marca dele é a Glimp. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um pegador de massas, qualidade muito boa. Vou deixar o preço que eu paguei nesse kit, de verdade, vocês podem até não acreditar. Eu encontrei ele em outros lugares por R$40,00 e tudo mais, mas eu paguei R$20,00 e alguma coisa nos quatro. Então, consequentemente, eles saíram a R$5,50. Aqui na minha cidade eu encontrei ele por R$14,99, cada um do mesmo e da mesma marca, tá? Então, gente, eles são grandes. Eu vi muitas pessoas falando, ah, eu achava que era maior. Mas, gente, maior que isso, eles são bem grandes e, assim, a qualidade parece ótima. Parece não, é ótima. É livre de BPA, que é uma substância que tem nos plásticos, tá? E é resistente, eles resistem até a temperatura de até 220 graus. Eu não recomendo vocês colocarem, né? Como o próprio fabricante não recomenda você colocar em temperaturas mais elevadas, mas até 220 graus eles resistem tranquilamente. E, assim, ótimos, tá? Principalmente se você tem panelas, que são panelas de cerâmica. Isso aqui é ótimo pra usar nelas, porque vai ajudar a preservá-la por mais tempo. E, de verdade, gente, olha que perfeição. Ah, eu tô montando o enxoval com essas cores aqui, madeira, bambu, vidro, sabe? Algo mais rústico, preto e branco, gente, tá? E, assim, se você for novo aqui e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, porque eu vou trazer mais vídeos de comprinhas pra vocês, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem o ID, é só comentarem neste vídeo que eu vou mandar pra vocês o ID dos produtos, tá? E, assim, sério, vale muito a pena. Dessa forma, eu aguardo vocês em breve no meu próximo vídeo. Tchau! Tchau!